é mais uma caçadinha aí pessoal tá errando o cachorro, o bilhão e a cachorra vamos ver o que é que vai dar hoje agradecer a todos os inscritos do canal tamo junto, os cachorras tão aí no meio do mato e se eles encontram alguma coisa eu começo a gravar pra vocês saibam junto pessoal, muito obrigado forte abraço aí do snipe, senhor caçador 5.5 qualquer coisa aí eu começo a gravar viu o cachorro tirou outra coisa aqui pessoal do bachi não sei se era um riado saibiu com tudo aí só um latido que eu venho subindo bem aqui subiu o quebradeiro mas não deu tempo que eu gravar não husk husk foi dentro eu sou ainda eu tenho que gravar aqui o quebradeiro quando ele ia subindo aqui dentro da mata na sede da mata aqui subiu com força vou aguardar aqui um pouco dar um paulo aqui se ele chamar eu começo a gravar de novo show o show voltou pessoal são uns 20 minutos ele voltou, o cachorro não apareceu ainda não o pessoal se perdeu na carreira acho que era um viado outra caçada ele tirou um ali dentro no passado falou pessoal só para constar aí acho que tirou um viado aqui mas não conseguiu pegar não o o cachorro encontrou alguma coisa ali pessoal olha aqui que é baixista e é buraco lá dentro fora ele não mata nem a pau o cheiro é um pebo o o o o o o o falou o o o o o o o fêmea, aqui é pra soltura no judeu, eu fiz só babar eu disse, só pega na cabeça cachorrinha não deu tempo de chegar, eu cheguei o primeiro acabar de tirar o viado ali, eles voltaram pro baixinho pegaram a pebinha aqui pebinha não, o pé é bom que amanhã eu faço a soltura dela agradecer a todos os inscritos do canal a cachorrinha tá pro outro lado conseguiu chegar pra pegar mais ele foi top ó pessoal, o carro pega o viado pegaram mais, cheiraram ainda o leão voltou finalizei o vídeo com um pedação foi viu que a lioa voltou rebando aqui um peso medão tô cansado acabou de chegar na carreira do viado aí já conseguiu pegar o pebo aqui pelo que ele não tá latindo pode deixar o judiar isso aqui é pra soltura isso aqui é pra soltura mas é pesado viu pessoal show pessoal corta o braço aí e mais um tatu pega o capturado aqui pelo leão pela lioa pena que não deu tempo ela chegar pessoal tá rabichando viu que eu vou fazer a soltura amanhã show eu vou fazer por aqui não só se eu achar um buraco mais na frente aí eu solto ela é grande valeu pessoal olha leão leão solta o leão 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 soltuzinho aqui aqui é pra soltura pessoal que é fêmea reproduzir cada vez tem mais leão e leão aqui ó leão tá ficando show valeu pessoal fique com deus muito obrigado